Olá, seja bem-vindo. Começa agora um Sem Edição Especial. Estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e eu vou conversar com o Carlos Graebi, redator-chefe de Veja. Tudo bem, Graebi? Tudo bem, Silvio. E com a Vera Magalhães, colunista do Radar. Bom, hoje o país acordou com a notícia surpreso, no mínimo surpresa, com a notícia de que o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, decidiu anular o rito do impeachment na Câmara. E agora há pouco, depois de toda uma enorme confusão que acontece hoje em Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que sim, vai manter para quarta-feira a votação que poderá culminar no afastamento da presidente Dilma Rousseff. Passo a palavra para vocês, porque surpreso talvez seja um adjetivo até brando, né? fraco, né? Bom, sem dúvida nenhuma, foi inesperado. O Valdir Maranhão veio de lugar nenhum, vai voltar para lugar nenhum, absolutamente inexpressivo. A Vera desvendou bem os bastidores dessa decisão dele, não é isso, Vera? Dessa ação dele. Conta. Isso, ele foi para Brasília nas asas da FAB, juntamente com o governador do Maranhão, Valdir Maranhão, governador do Maranhão, e ele é do Maranhão, o Flávio Dino, os dois foram juntos. PC do B. Isso, PC do B, o deputado é do PP, foram juntos para Brasília, se encontraram com o advogado geral da União, José Eduardo Cardoso, e combinaram essa decisão aí, que ele iria acatar um recurso da AGU e anular a sessão do dia 17 e as sessões que a antecederam. É uma decisão totalmente intempestiva, como se disse mais tarde aí no Senado, e com isso o governo deu mais um tiro no pé, porque a coisa não durou 24 horas, se revelou uma pantomima, e com isso eles perderam um aliado importante, que era o presidente do Senado, Renan Calheiros, que ficou muito irritado com isso, teve de sair em defesa do rito do processo no Senado, ele que vinha trabalhando para que as coisas não fossem tão rápidas, vinha trabalhando ali em consonância com o Palácio, nem foi ouvido antes dessa decisão esdrúxula, e aí teve de decidir contra a Dilma, então ela perde mais um aliado e perde um pouco aquele discurso do golpe, que se na Câmara tinha sido golpe, ele está referendando o rito no Senado. A frase do Renan Calheiros, aliás, grebe, foi bastante assertiva, ele falou em brincadeira com a democracia, eu queria mostrar um trecho antes de vocês comentarem, vamos lá, acompanhe. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e ao fim e ao cabo não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores, foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Graeb. Graeb. Ele ainda nem começou, só que era admitido. Exatamente. Então o que aconteceu? O Aldir Maranhão, esse sujeito, disse que tem uma nulidade, mas tudo bem, ele está sentado em uma cadeira em que ele tem autoridade para dizer isso. Disse que houve uma nulidade. Isso significa que tudo que veio depois não existiu. Então, do ponto de vista jurídico, se tem uma coisa nula no começo de um processo, o que vê depois simplesmente não existe. Mas veja, Graeb, ele tomou essa decisão sem ouvir o corpo técnico da Câmara, que disse que o processo jurídico é perfeito, o ato jurídico é perfeito. Então, eu acho que o que vai acontecer é que vai ter que haver um pronunciamento oficial da Câmara, sim. Eles vão recorrer dessa decisão do Renan, provavelmente para o Supremo Tribunal, Federal, e o Supremo Tribunal Federal. Se a gente for ver as decisões que hoje vieram do Supremo, que houve duas. Uma do Luiz Fux e uma da Rosa Weber. Os dois disseram o quê? Que não iam avaliar o mérito daquelas questões, porque as duas, no caso do Fux, ele disse, isso aqui é uma questão interna da Câmara. No caso da Rosa Weber, ela disse, não cabe a um terceiro, que era um advogado de Santa Catarina, que estava pedindo um mandato de segurança contra a ação do Maranhão, não cabe a um terceiro externo à Câmara se pronunciar sobre isso. Só os deputados têm legitimidade. O que os ministros do Supremo estão dizendo é, isso aqui precisa ter um pronunciamento da Câmara. É assim que eu, rábula, aqui... É, você é advogado, eu não. O que eu entendi é que, uma vez, já no Senado, e já tendo tramitado no Senado por duas semanas, tendo cumprido horas e horas na comissão de impeachment do Senado, essa comissão já proferiu o seu parecer, o processo deixou de estar sob judicição da Câmara. É isso que diz um pouco também na decisão do Renan. Porque ele diz, o que eles dizem é o seguinte, só faltava a cada projeto que a Câmara votar, depois dele já está tramitando no Senado, o presidente da Câmara fala, manda pra cá de volta, que teve uma anualidade aqui. Eles dizem que isso é extemporâneo, que essa fase passou, que a coisa tramitou, seguiu, foi para o Senado e agora está sob judicição do Senado, não está mais sob judicição. Deixa eu fazer um parêntese, então, aqui, no que vocês estão dizendo. Eu li agora há pouco a opinião do Mozart Viana sobre o procedimento do Valdir Maranhão. Mozart Viana é um técnico... Mário especialista em regime. Respeitadíssimo em Brasília, assessorou 12 presidentes da Câmara dos Deputados, inclusive, em um período também assessorou o senador Aécio Neves, e ele disse que não há previsão legal para o que o Valdir Maranhão fez. E ele afirma o seguinte, olha, o questionamento tem que ser feito antes, durante ou logo em seguida da votação. Porque se feito de forma extemporânea, se feito posteriormente, isso aí abriria um precedente terrível, porque outras tantas votações importantes da Câmara poderiam ser questionadas futuramente. Opinião, fiz só um parêntese aqui, porque é uma opinião de um sujeito que é muito respeitado em Brasília, ele foi secretário-geral da mesa durante décadas. É um cara que conhece a fundo. Veja, eu não estou dizendo que o Valdir Maranhão tomou uma decisão acertada. Eu só estou dizendo que eu acho que as consequências do que ele fez não se esgotam imediatamente. Eu concordo com o argumento do Intempestivo, a gente fez a apuração. O recurso do José Eduardo Cardoso, do advogado-geral da União, chegou ao Senado, foi impetrado no dia 25, certo? A sessão aconteceu no dia 17, foram oito dias. O processo já estava no Senado. Foi intempestivo mesmo. Isso que as senadoras Glaze e Vanessa Graziottin estão dizendo lá, não, não foi intempestivo porque a gente levantou essa bola aqui dentro. Não interessa, ele está questionando o ato da Câmara, não está questionando o ato do Senado. Veja, acho que está tudo furado, mas eu acho que vai ter que haver um pronunciamento da mesa, eu não sei quem é que... Se depender do resto da Câmara, essa coisa que ele fez também não tem vida longa. Não tem vida longa, né? Porque a mesa está contra, os líderes estão contra, 367 deputados votaram de uma forma e o próprio PP está falando em expulsar o deputado. Então, eu acho que isso vai acabar morrendo em si mesmo. Ele é uma pessoa muito fraca, já deu demonstrações de que age como uma biruta de aeroporto, não tem consistência jurídica nenhuma, pressionado da maneira como está com todo mundo contra ele, eu duvido que ele fique segurando essa bucha para o governo. Será que ele ganhou nesse voo, hein? Pois é. Será que ele ganhou lá no Maranhão? Ele já ganhou cargos na Codevasf e outras coisas. Lembrando que inicialmente ele dizia ser a favor do impeachment, ele foi um dos parlamentares que foi ao Golden Tulip, onde o ex-presidente Lula, às vésperas da votação, alugou quartos de hotel, ele foi visto lá pelos movimentos de rua, né? Então, logo ele retornou à Câmara dos Deputados, ele anunciou que ele era contra o impeachment, ele mudou de posição. Acho que isso é um ponto interessante na figura dele. Ele foi cooptado pelo governador Flavio Dino, ele virou um aliado do governador Flavio Dino, antes ele era sarnezista, depois pepista, cunhista e virou PC do bem. PC do bezista. É uma trajetória interessante a do deputado Valdir Maranhão. Bom, mas em direção... Além de ser enrolado da Lava Jato. E os próximos passos provavelmente vão ser expulsão do PP e talvez até uma cassação, já ouvi quem falasse. Sim, o DEM e, se não me engano, o PPS já entraram com pedidos de cassação contra ele no Conselho de Ética. É, porque estão dizendo que ele passou por cima de uma decisão tomada por 367 deputados. E aí sim houve um abuso, teria havido um abuso de autoridade. Exatamente. Tem que lembrar que ele não tem uma tropa de choque como o Eduardo Cunha tinha para adiar o processo, o DEM é capaz de correr assim a toque de caixa. E é possível que nem dure tanto no cargo. Exato. Agora uma questão aventada. Se ele for expulso do PP, desculpe, ele imediatamente perde as condições de continuar na presidência, mesmo que interina mesmo. É, porque teoricamente é uma indicação de partido, né? Mas eu acho que isso também vai gerar alguma controvérsia. Uma vez que a mesa foi eleita, outros deputados da mesa já mudaram de partido. A própria Luiz Herundi não mudou. Então não é tão imediato. Mas como está todo mundo tão contra ele, pode ser que no caso dele abra uma jurisprudência nova. Bom, agora nesse inteirinho aí no meio da baderna, para usar uma palavra adequada, em Brasília, ventilaram, né? Alguns deputados ventilaram informações, especialmente as bancadas de oposição, de que o Eduardo Cunha poderia estar por trás dessa decisão. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Isso não faz o menor sentido para mim. Me vieram com essa história, inclusive pessoas do Flávio Dino, no começo, tentaram vender esse balão de ensaio, que na verdade o interessado seria o Eduardo Cunha, que se sentindo abandonado pelo Michel Temer, teria feito isso como uma vendeta. Eu não vejo o que ele ganha com isso. E veja quem repetiu a mesma história. Dilma Rousseff. É, exato. Dilma Rousseff naquele pronunciamento que ela estava fazendo e também foi pega de surpresa. A gente tem um trefo também, vamos mostrar na sequência a Graebi. E, aliás, temos umas imagens que a gente vai colocar enquanto vocês estão falando, porque o Palácio do Planalto está tomado por militantes. Exato. Aquelas faixas... Preocupado. Nossa, como ficou fácil entrar no Palácio do Planalto, né? Vamos mostrar um trecho da fala da Dilma. Bom, eu soube agora, porque, da mesma forma que vocês souberam, apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui, que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Pena que não tem impeachment por mau uso ainda. E agora ela vai ficar brava com o pessoal que aplaude ela. Tem aí mais um ponto para se apresentar um processo de impeachment por mau uso do participio, né? Mas vamos em frente. Ô, gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia, não podia, não podia, de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências, por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas, manhas e artimanhas, por favor. Não dá para dizer que essa também não foi uma artimanha, né? Foi uma manha e foi uma artimanha, com certeza. Gente, e assim, a presidente está dentro do Palácio, no púlpito, numa cerimônia oficial de um anúncio de um programa oficial e ela dá uma informação que ela disse que ela recebeu ali pelo celular, talvez pelo WhatsApp e fala, não é oficial, depois de provocar uma plateia que já é uma claque. Quer dizer, ela perdeu a legitimidade completamente. A gente pode discutir se há razões para o impeachment ou não, razões jurídicas ou não. O fato é que a presidente transformou o Palácio do Planalto num palanque. Olha ali. A foto, é importante mostrar essas fotos que a gente vai pôr agora no ar. Impressionante. Qualquer outro que tivesse pregado isso já teria sido arrancado. Parece uma ocupação. Eles franquem. São Paulo de sem teto, parece um acampamento do MST, um congresso da CUT, qualquer coisa, menos o segundo andar do Palácio do Planalto. Falou um dragão. O dragão está ali, mas está quase com um ceminho no centro. A presidência franqueou o espaço, um espaço público, para que se fizesse isso. Não pode. Não pode. Não pode. Isso não é decoroso. Isso sim, é contra a institucionalidade. Isso não é a casa dela. É verdade, exatamente. Bom, partindo então para o Senado, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que com tudo isso, isso afeta de alguma forma o placar na quarta-feira? Acirra ainda mais os ânimos? É capaz de mais senadores que não estavam ainda convencidos se convencerem de que o governo perdeu as condições de governar. Porque se você parte para um tapetão tão explícito, na véspera de uma votação, se você transforma o Palácio do Planalto num varal de bandeiras ali do MST, eu acho que ela só perde com isso. Os mercados reagiram mal, pegou super mal internacionalmente. Então, ela diz que está sofrendo um golpe e apresenta o que? Um contra-golpe. Um contra-golpe. O que é isso? Exatamente. Então, eu acho que é capaz de acirrar a questão. E esse negócio do Renan, que eu acho importante. Eu acho que isso é o mais importante, talvez. Ela perdeu o senador que estava disposto a manter ali algum equilíbrio. O Renan, estando perdido para a causa governista, eu acho que ele... Bom, não sei. Era meio inclaudio. É, não dá para saber ainda, mas ele ficou muito irritado hoje. Perdido para a causa governista, ele deve arrastar mais gente para o... É, lógico. Qual é o termômetro aí, Vera? Seu 50 e... Quantos votos na quarta-feira? Mais ou menos. Mais ou menos como é que é? As contas. Eles querem ter uma maioria ampla que já mostre que ela não vai ter condições de votar dali há seis meses. Eu não sei se chega a tudo isso. O que a gente tem ali é uma coisa entre 50 e 51 por enquanto. Mas... Já são votos suficientes para determinar o afastamento dela por 180 dias. Porém, lá na frente, quando o Senado, enfim, julgará o caso, não são suficientes ainda. Para realmente ter um impeachment. Vocês tocaram agora na questão internacional. Então, para a gente dar um laço aí na nossa conversa. Quanto essa baderna institucional não repercute mal para o Brasil? Hoje, todos os canais internacionais, agências de notícias, dizendo, olha, o Brasil, para usar uma expressão que a CNN usou, o Brasil está mergulhado, se aprofunda-se numa crise, num lamaçal. Então, quanto vocês acham que isso... Ah, é péssimo, né? Muito ruim, porque a economia já está parada, os negócios internacionais também sofrem com isso e o país fica com essa cara de república bananeira, né? Essa farsa de hoje foi coisa de república bananeira, de fato, né? Nem a Operação Uruguaia, acho que foi tão rocambolês. Não. A Bolsa despencou, o dólar disparou, depois houve uma certa acomodação. Mas a resposta foi muito ruim a tudo isso, né? E assim, bastava conversar com os russos. Será que eles conversaram com o Supremo, deram uma sondada no próprio Renan? Olha, a gente está pensando em fazer isso, o que vocês acham? Já ia ter gente que ia falar, não dá mais, não façam isso. É muito impressionante que os assessores da presidente Dilma ainda ajam com esse tipo de amadorismo. O governo, desde que assumiu, só agravou a sua situação. O governo não pode falar em golpe. O governo se autodeu golpes o tempo inteiro. A gente pode listar N ali ao longo desses anos. Uma manobra tramada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, e pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, não podia dar certo. É, faltou só o mercadante ali para ajudar. Só faltava o mercadante, mas é capaz que ele esteja envolvido de alguma maneira. É eminência parda, né? É impressionante que hoje o maior ídolo do Partido dos Trabalhadores seja o deputado Valdir Maranhão. Valdir Maranhão. Do PP. Grande Valdir Maranhão. Porque o Renan, que era ídolo até hoje, amanhã é capaz de já virar golpista nas redes sociais. Esse Valdir Maranhão será lembrado e não será por bem. Muito bem. Bom, vocês querem falar algo mais? Eu acho que é importante retomar um pouco o que o Greb falou do Supremo. O Supremo já está muito cansado de ter, de arbitrar tudo, de jogo de cara ou coroa até impeachment. Eles estão cansados. E faz tempo. Já se manifestaram várias vezes que não é papel deles ficar fazendo isso, estão constrangidos. Tanto que a oposição, hoje, a meu ver, espertamente, desistiu de bater lá. Eles viram que o Renan estava do lado deles e falaram, vamos tentar resolver por aqui mesmo. O governo provavelmente vai bater lá. Com certeza. Com recursos parecidos com esse da AGU, parecido com o que o deputado Paulo Teixeira empetrolar. Eu acho que as chances de êxito são muito remotas. E, com isso, o governo vai fazendo com que mais e mais órgãos, mais e mais instituições, chancerem que o rito do impeachment é, sim, legal. Então, o discurso do golpe vai perdendo força cada vez mais. E eles vão legitimando o impeachment quando queriam fazer o contrário. Eu não consigo ver inteligência nisso. Não, eu acho perfeito o raciocínio, Vera. Eu, assim, só reitero o que eu disse no começo. Não acho que se encerrou com a medida do Renan. Eu acho que vai continuar andando o processo. Vai começar a continuar o embrulho. Vai ter uma judicialização desse negócio. Eu acho quase impossível que o Supremo decida de maneira anular completamente tudo o que veio depois daquela decisão e que é uma votação acachapante. Depois de todo o processo que transcorreu no Senado, isso não vai acontecer. E, como você disse muito bem, isso só vai minando o discurso do golpe. Cada vez que você reconfirma um passo desse processo e tudo mais, o governo perde legitimidade. Então, um governo que vai sair daqui a pouco e sem discurso. É, exato. Sem discurso. Muito bem. Obrigado, Vera Magalhães. Obrigado. Que vai para Brasília esta semana de novo, Vera. Amanhã já estou lá de novo. Amanhã estará inloco. Fala com vocês daqui, de lá. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Graebi. Obrigado, Silvio. Este sem edição especial termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais. Obrigado, Silvio.